Próxima questão da prova de 2011 do Enem, estamos aqui resolvendo o Caderno Azul, é a questão 65. Em 1999, a geneticista Emma Wittelow desenvolveu um experimento no qual ratas prenhas foram submetidas a uma dieta rica em vitamina B12, ácido fólico e soja. Os firotes dessas ratas, apesar de possuírem o gene para a obesidade, não expressaram essa doença na fase adulta. A autora concluiu que a alimentação da mãe durante a gestação silenciou o gene da obesidade. Dez anos depois, as geneticistas Eva Jablonka e Gal Haas listaram 100 casos comprovados de traços adquiridos e transmitidos entre gerações de organismos, sustentando assim a epigenética que estuda as mudanças na atividade dos genes, que não envolvem alterações sequenciais do DNA. Ou seja, o gene está lá, só não é manifestado. Alguns cânceres esporádicos representam exemplos de alteração epigenética, pois são ocasionados por a. A neoploidia do cromossomo sexual X b. Polipoidia dos cromossomos autossômicos c. Mutação em genes autossômicos com expressão dominante d. Substituição do gene de cadeia beta da hemoglobina e e. Inativação de genes por meio de modificações das bases nitrogenadas Bem, o que a gente tem aqui, tá? O que a gente precisa poder compreender? A gente está falando aqui de genes. Tanto lá em cima, quando a gente falou da obesidade, quanto agora a gente falando do câncer, tá? E quando a gente fala de gene, a gente não está falando de uma estrutura cromossomal. A gente está falando de um fragmento da fita de DNA. Tá? Um fragmento que consegue ser transcrita e posteriormente traduzido em uma proteína. Tá? Então, já que a gente está falando disso, a gente não pode trabalhar a alternativa A como correta porque ela fala de cromossomo. Tá? Aí o que a gente vai ter aqui nessa situação que é importante. Tá? Vamos lá. A D, a gente está falando do gene da hemoglobina. Então, a gente está falando do transporte de oxigênio. A gente poderia, sim, ter uma anemia causada por isso. Mas a gente não pode ter um câncer. Então, também não pode ser A D. Beleza? Mutação de genes autossômicos com expressão dominante. Não é uma questão de mutação de genes autossômicos com expressão dominante exclusivamente. A gente fala de um processo de alteração dos genes. Isso está correto. Mas ela não é exclusiva de genes dominantes. Ela pode acontecer em genes recessivos. Então, também está errado. E aí a gente fica entre a B e a E. Tá? Poliploidia dos cromossomos autossômicos vai nos levar para a mesma situação da A. Então, a gente não está falando de uma questão cromossomal. E sim de uma questão de um único gene. E aí a gente tem aqui. Inativação de genes por meio de modificações das bases nitrogenadas. Basicamente, quando a gente fala de modificação da base nitrogenada, a gente fala da sequência de bases nitrogenadas. A gente fala automaticamente de uma alteração no RNA mensageiro. E a gente fala, talvez, de uma alteração na proteína que é oriunda desse processo. Estamos falando de uma mutação? Estamos falando de uma mutação. Por que a E é correta e a C não? Porque a E não está especificando que é exclusiva de genes dominantes autossômicos. Ela fala aqui de qualquer gene, como de fato pode ser. Então, a alternativa E é a alternativa correta. Mas, olha, prestem muita atenção. Prestem muita atenção. Porque, como é uma questão que a gente já respondeu nessa prova, como exemplo de uma questão que a gente já respondeu nessa prova, que foi sobre vacina, A gente tem, nesse caso aqui, uma afirmativa no qual uma palavra, no caso duas aqui, que é autossômico dominante, duas palavras, fazem toda a diferença. Então, é aquela situação. Tudo segue muito perfeito até chegar a essa informação. Só que, se você não estiver atento, você confunde e pode simplesmente marcar a alternativa C. E, se você não estiver atento, você não está atento,